Música Alô Campo Grande, alô Mato Grosso do Sul, estamos começando o programa Show da Terra, janela para um novo olhar sobre Mato Grosso do Sul. Nosso Estado tem muitos atributos dos quais nós, sul-mato-grossenses, orgulhamos muito. Sua extensão territorial, seu clima tropical, a beleza do Pantanal, nosso santuário ecológico e patrimônio da humanidade. Mato Grosso do Sul é um tributário importantíssimo para a economia do país. E o programa Show da Terra nasceu inspirado na força que brota da terra que nasce do coração do Brasil. Mato Grosso do Sul, com a proposta de abrir portas para todos os artistas do Mato Grosso do Sul, difundir as produções artísticas e culturais existentes em todas as regiões, contribuir para a firmação e difusão da identidade cultural sul-mato-grossense, revelar as belezas naturais com a ideia de investir na cultura e no turismo, como alternativa positiva para os municípios que procuram saídas para complementar a economia e fazer que haja um maior desenvolvimento social. Esta é a proposta do programa Show da Terra, criar um banco de dados com as principais referências que movimentam a economia do nosso Estado. O programa Show da Terra veio com tudo para valorizar nossa terra, nossa cultura e nossa gente. E nós estamos recebendo neste programa um grande cantor da nossa terra, Rangel Rodrigues. Como vai você? Muito bem, obrigado, Zé. Uma parceria de muitos anos aí, né? Rangel e Zé Tovão. E o que nós vamos ouvir antes de bater o papinho? Como é um programa de música raiz sul-mato-grossense, eu não teria como deixar de cantar uma canção de um mestre aqui, né? do nosso Estado, Almir Sáter. Almir Sáter, o Bruno de Mato Grosso. Ando devagar, porque já tive pressa, levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco eu sei e nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, É preciso paz pra poder sorrir, É preciso a chuva para floreir. Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, É preciso paz pra poder sorrir, É preciso a chuva para floreir. Todo mundo ama um dia, Todo mundo chora, Um dia a gente chega, Um outro vai embora. Cada um de nós Compõe a sua história, Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Que melodia, Que letra linda, Só poderia sair da cabeça De um grande artista Como Almir Sater. E Renato Teixeira. E Renato Teixeira, né? O Rogel lembrou muito bem. Renato Teixeira e Almir Sater. Dois grandes, Dois gênios, né? Vale a pena, Realmente representam Nosso Mato Grosso, Com sua nossa cultura. Muito bem. E você, O cara que está aí na luta, Batalhando. Esse é o seu primeiro CD gravado? Estou aqui com um CD seu. Esse é o primeiro CD Acústico da carreira. Doze canções. Quantas são suas aqui? Tem oito composições minhas. Oito? Oito, quatro gravações. E duas canções inéditas aí também De dois compositores aqui De Campo Grande. É bacana. Vamos ouvir uma música sua? Mas eu vou mostrar aqui Para os nossos telespectadores O CD de Rangel Rodrigues. Esse cantor e compositor Sumatogrosense, Que é o nosso orgulho Da nossa terra. Obrigado, viu, Rangel? Eu que agradeço. E o que a gente vai ouvir agora Do seu CD? Do meu CD? É a música de trabalho do CD É o Remédio É Bebida. É uma composição minha E do Dinei Dias. Grande parceiro meu De composição. Bacana. Vamos fazer ela, então? Vamos ouvir. Por favor. Por favor. Olha eu aqui de novo Na mesa de um bar Bebendo só o uísque Pra desabafar Não fale o nome dela Por favor, garçom Pra não me ver chorar Eu tô bebendo todas Pra me distrair Se você for fechar E eu não quiser sair Me põe naquele canto Que depois de tonto Sei que vou dormir Tô sofrendo demais Ai, ai, ai Coração tá doendo Se ela não voltar Quando eu acordar Continuo bebendo Tô sofrendo demais Ai, ai, ai Regaçando o meu peito Ela é a ferida E o remédio A bebida Não tem outro jeito Olha eu aqui de novo Na mesa de um bar Bebendo só o uísque Pra desabafar Não fale o nome dela Por favor, garçom Pra não me ver chorar Eu tô bebendo todas Pra me distrair Se você for fechar Se eu não quiser sair Me põe naquele canto E depois de tonto Sei que vou dormir Tô sofrendo demais Ai, ai, ai Coração tá doendo Se ela não voltar Quando eu acordar Continuo bebendo Tô sofrendo demais Ai, ai, ai Regaçando o meu peito Ela é a ferida E o remédio A bebida Não tem outro jeito Olha eu aqui de novo Grande Rangel Rodrigues Muito obrigado Linda melodia Música bonita Rangel, vou lhe convidar Pra gente assistir junto Uma matéria Que o Ivaldo Lopes O nosso repórter Do programa Show da Terra Fez com a vinda Da bandeira Do Divino Espírito Santo A Campo Grande Essa via sacra Vamos ver A centésima Vigésima segunda edição Da festa do Divino Espírito Santo É a mais densa manifestação Cultural e religiosa Da localidade Segundo o padre Micael Carlos Dresch As festividades Do Divino Espírito Santo Tem sua origem Alemã Que tinha como objetivo Angariar recursos Para serem destinados Aos pobres Com o passar dos anos A festa chegou a Portugal E os primeiros Colonizadores portugueses Que vieram para o Brasil Difundiram esse evento religioso Em todo o território No Mato Grosso do Sul A manifestação mais antiga Acontece na cidade de Cochim E segundo o padre Micael Carlos Dresch Desde 1874 Já havia a manifestação religiosa Na então Vila de Cochim Com a presença religiosa Dos fervorosos fiéis Da cidade de Curumbá Para o Parco A festa religiosa Tem como objetivo Cultural, social E a união de povos Em prol da fé Conversamos com o deputado Estadual Júnior Mock Presidente da Assembleia Do Estado de Mato Grosso do Sul Que como um cochinense De coração Também participa Das atividades festivas Alusivas ao Divino Espírito Santo Deputado Júnior Mock A importância Dessa união Dos povos Cochim com Campo Grande Campo Grande com Cochim Para a fé Não há fronteiras Com certeza Com certeza A festa do Divino Espírito Santo É a mais antiga manifestação religiosa Que se tem registro No Estado de Mato Grosso do Sul Uma festa que acontece em vários locais Mas de modo especial É uma festa que simboliza A manifestação de fé Do povo cochinense Então Ao longo do tempo Muitos cochinenses Que deixaram A sua terra natal Muitos deles Vieram para a capital E com o tempo Gostariam de receber aqui A bandeira do Divino Ter a festa aqui Para poder unir Os cochinenses Campo Grandense Portanto Há 23 anos Lá mais de 120 anos Aqui há 23 anos Se realiza A festa do Divino Espírito Santo Durante uma semana No mês de junho A bandeira do Divino Vem para Campo Grande Aqui tem um festeiro Os festeiros de lá se juntam Visitam os lares Das famílias cochinenses E das famílias campo-grandenses também Aqueles que tem relação Com o cochin Que são devotos Do Divino Espírito Santo Recebem a visita da bandeira E culmina Com uma missa E com esse tradicional churrasco Esse evento De congraçamento E de integração Das famílias cochinenses Campo Grandense Das famílias Suma do Grossense Quero agradecer O nosso apoiador cultural Terra Odonto Doutor Gustavo Terra Obrigado pelo apoio cultural Saudações a todos Meu nome é Doutor Gustavo Terra Sou especialista Mestre E doutor em Clãs Dentários Faço parte De uma história De mais de 40 anos Na odontologia Que foi iniciado Pelos meus pais E hoje Junto com eles E a minha irmã Doutora Alessandra Terra Costa Fazemos parte da equipe Espaço Terra Odonto Aqui Nós temos o orgulho De oferecer um tratamento Odontológico humanizado E com os mais avançados Tratamentos na área De reabilitação oral E implantes detalhes Temos como meta Oferecer Sempre A maior segurança E acima de tudo Os melhores resultados Para os novos pacientes Muito obrigado E conto Com a presença De todos vocês Aqui no Espaço Terra Odonto Nós estamos localizados Na Rua dos Vendas Número 527 Bairro Jardim Bela Vista Ou pelo telefone 3341-5679 Estamos em volta Com o programa Show da Terra E nosso programa Rangel Rodrigues Essa fera da música Sul-Mato Grossense Vamos ouvir o que agora? Vamos ouvir uma música De Dela e Delinha? Vamos Vamos? Boa Aliás Sul-Mato Grossense de Raiz Muito bem lembrado Em todos os meus shows Eu costumo dizer isso Vou cantar agora Uma canção para vocês De uma dupla Nota mil Aqui do nosso estado Sul-Mato Grossense de Raiz É o prazer de fazendeiro Aliás É uma das maiores expressões Que nunca é o estado O maior prazer na vida Que eu estou acostumado Abraçar moça bonita E dançar um rasqueado Carregar dinheiro aos maços Pra viver sempre folgado Lenço branco no pescoço Trinta e oito Uniquilado Se me chamam fazendeiro Digo sou remediado Tenho tropas no piquete Na invernada tenho gato Na garagem um automóvel Na cidade um soprado As garotas carinhosas Vive sempre ao meu lado Não tenho nada Não posso ter O que eu tenho Dá penas pra viver Não tenho nada Num momento muito expressivo O Dele e Delinha Da música Do auge Do auge da música Sul-Mato Grossense Nossa Você andava nesses bairros Os rádios todos ligados Ouvindo Dele e Delinha Era Dele e Delinha Que predominava A música deles Predominava a audiência radiofônica Que era A televisão aqui Era muito rara Só quem tinha cascalho mesmo Pra poder ter uma televisão Bom O Rangel Como é que faz Pra contratar você É fácil É Ligar nos dois telefones Falar comigo mesmo É o 99295-3001 99295-3001 E o 99637-3746 99637-3746 Falar com o Rangel mesmo E mandar um abraço Pros amigos parceiros Do Rangel Há tantos anos também Que ajuda A segurar essa bandeira Segurar essa bandeira Essa bronca aí Porque não é fácil Viver da música hoje Quero mandar um grande abraço A um grande parceiro meu Lá da cidade de Coxim Lá da nossa terrinha Dorvalino Vieira E aqui o Grande Gilberto Osina Da nossa Querida Campo Grande Alô Giba Um abraço Dona Rosana Dona Rosa Dona Rosa Vieira Obrigado pela Pela ajuda de sempre E a vocês Obrigado pelo convite E sempre que quiser Pode contar comigo Obrigado O Rangel Está sempre aqui Nós ficamos muito agradecidos Pela sua disposição A sua disponibilidade A sua parceria Porque o programa Só pode acontecer Se tiver as atrações Como está acontecendo Nesse momento Se tiver vocês Como apresentando o programa Alguém tem que criar o espaço É uma junção Vamos ouvir a sua A sua música final Não poderia ser Diferente Cantar uma canção Que fala Que está voltando para a terra Que a gente está voltando Para a nossa terra E essa aqui Eu escolhi Oferecida Especialmente para você E para todos Que estão aí Do lado da telinha Nos assistindo Obrigado Voltando para a minha terra Eu renasci Dos anos que fiquei distante Acho que morri Morri de saudade Dos pais, irmãos e companheiros Ao cair a tarde No velho terreiro A gente cantava As mais lindas canções Viola afinada E na voz Dueto perfeito Longe eu não cantava Doía meu peito Na cidade grande Só tive ilusões Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar a porteira Mate o perfume Eu fui escoltado Pelos vagalumes Pois era uma linda noite De luar Mas chorei Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais E meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade Misturou meu pranto Com o orvalho da noite Desse meu lugar Ganhei dinheiro lá fora Mas tudo foi em vão A natureza é meu mundo Eu sou o sertão Correr pelos campos floridos Feito meninos Feito menino Esquecer as mágoas E os desatinos Que a vida lá fora Me proporcionou Ouvir o sábio Ouvir o sábio A cantando E a jureti A felicidade De um bem te vi Que parece dizer Meu amigo Voltou Mas voltei Mas voltei Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar a porteira Mate o perfume Eu fui escoltado Pelos vagalumes Pois era uma linda noite De luar Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver Meus pais E meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade Misturou meu pranto Com o orvalho da noite Desse meu lugar Mais uma vez Angel nosso Muito obrigado Viu? Pela sua presença Pela sua participação Fico muito feliz E honrado Com a sua presença Aliás sempre Honrado Sou eu Obrigado Está participando mais uma vez E sempre que precisar Pode me chamar Está legal Vamos ver o quadro Revelando o artista E sua obra de arte Juntos vamos conhecer O nosso artista Sumato Grussense O autor da obra Do Jardim Tatiara Selfie Gesto tão comum No cotidiano Da população Brasileira Pessoas tiram selfie Pessoas enviam selfie Dos pontos turísticos Dos monumentos Que embelezam As cidades Por todo o Brasil Mas a pergunta é As pessoas conhecem Quem está por detrás Dos monumentos Que embelezam Os pontos turísticos Do Brasil No caso específico Aqui de Campo Grande A Sheila E a Thais Acabaram De tirar Uma selfie Aqui da Lagoa Itatiaia E desse monumento Maravilhoso O peixe cará Que enfeitam A Lagoa do Itatiaia Vocês conhecem O autor Dessa obra Onde vocês Acabaram de fazer A selfie Não, eu não conheço Você conhece A Thais? Não, não conheço E falando nisso A pergunta É a seguinte Meu amigo Zé Trovão Você sabe Quem é O criador Quem é o artista Que compôs Essa obra Fantástica Aqui Na Lagoa do Itatiaia Pois é Esse é o objetivo Do programa Show da Terra E o quadro dos caminhos Do Mato Grosso do Sul De estar buscando De estar levando Essas informações Aos nossos Telespectadores E o nosso querido Artista Escultor Professor Um ícone Na questão Da nossa cultura Pedro Guilherme É realmente A pessoa Que fez essa obra E é com ele Que a gente vai conversar Um abraço Querido artista Plástico Pedro Guilherme Bem-vindo ao programa Show da Terra Eu que agradeço Pelo convite Um programa tão bonito Que quer mostrar As belezas Que vem pra mostrar As belezas Do Mato Grosso do Sul Com esse título Pelos Caminhos Do Mato Grosso do Sul Do Mato Grosso do Sul Só um título desse Já vale muita coisa E um prazer Estar aqui com vocês Para poder falar um pouco Do meu trabalho É importante A gente estar divulgando Pedro Porque muitas vezes As pessoas Vêm e admiram as obras E não sabem Quem é o autor Quem foi o seu escultor E como é Você fazer parte Dessa trupe seletiva Descultores do Mato Grosso do Sul Para mim é uma alegria De poder Com o meu trabalho Reconstruir a história Do meu estado Porque essa é a proposta Dos artistas E no meu caso Um artista visual Fortalecer a identidade Do nosso povo Eu trabalho com um tema Já há muitos anos Há quase 30 anos 27 anos Eu trabalho com esse tema Peixe E isso não desgastou Na minha história Porque o peixe Na verdade É a história do nosso povo É a Piracema É o Mato Grosso do Sul É o Pantanal Então Para mim é uma alegria Qual que é o segredo Para fazer uma obra Desse tamanho E com uma perfeição Incrível A gente luta Por essa perfeição Olha o segredo Esse é um trabalho Em concreto armado Então assim É toda uma engenharia Uma arquitetura Em cima disso Então eu faço Uma estrutura de ferro Com caixaria É todo um processo E muito suor também Porque a arte A gente tem uma coisa Que a arte é a inspiração E é mesmo Mas na verdade É 90% de transpiração É 10% de inspiração E 90% de transpiração E como que você analisa A TV educativa Na pessoa Do nosso amigo Bosco Martins Que abriu esse espaço Bem como também agora A própria nossa Co-irmã TV Conceito Levando essas informações A população do Sul Mato Grosso A gente estava até falando Aqui em off Esse trabalho bonito Que o Bosco tem feito Sabe Porque o Bosco Realmente tem aberto Essa beleza Que é a TV educativa Aberto para programas Como o de vocês Programas que realmente Mostram a cultura Do nosso estado Que tem assim Essa Como um objetivo maior Não é só Ganhar dinheiro Que a gente sabe Que tem programas Que tem TVs E TVs O objetivo é dinheiro E o objetivo da TV educativa É cultura Em primeiro lugar As pessoas Os prefeitos Os gestores públicos Que estejam interessados Em de repente Colocar esse contraste Entre a criação divina Da beleza natural Com a questão Da arte humana Para entrar em contato Com você E de repente fazer uma escultura Na sua cidade Um Cristo Redentor Aliás Coxin tem Cristo Redentor A cidade de Camacuã Também tem Cristo Redentor São Gabriel Tem um anjo Gabriel Enfim Os prefeitos As pessoas que estejam interessadas Um fazendeiro Que quer colocar um boi Lá na sua fazenda Qual que é o contato Pedro Guilherme? Então Meu telefone é 992940181 E estou aqui Para as pessoas quiserem Para produzir arte Criar arte Não só Eu não só sou escultor Mas eu sou pintor também Professor também Também professor Faço as minhas oficinas E quem tiver interesse É só entrar em contato Vai ser um prazer para mim Quero agradecer O nosso apoiador cultural Terra Odonto Doutor Gustavo Terra Saudações a todos Meu nome é Doutor Gustavo Terra Sou especialista Mestre E doutor em planos netários Faço parte De uma história De mais de 40 anos Na odontologia Que foi iniciado Pelos meus pais E hoje Junto com eles E a minha irmã Doutora Alessandra Terra Costa Fazemos parte da equipe Espaço Terra Odonto Aqui nós temos o orgulho De oferecer um tratamento Odontológico humanizado E com os mais avançados Tratamentos na área De habilitação oral E implantes detalhes Temos como meta Oferecer sempre A maior segurança E acima de tudo Os melhores resultados Para os novos pacientes Muito obrigado E conto com a presença De todos vocês Aqui no Espaço Terra Odonto Vem nos visitar Aqui na clínica Espaço Terra Odonto Nós estamos localizados Na rua dos Vendas Número 527 Bairro Jardim Bela Vista Ou pelo telefone 33415679 Estamos de volta Com o programa Show da Terra E nessa parte Do terceiro bloco Nós estamos recebendo Na cidade de Coxim Esse músico Também que é uma expressão Musical da região norte Do estado E do estado Porque o Toninho Teve um programa De televisão Ele é conhecido Aqui em Campo Grande Toninho Da cidade de Coxim Ou Toninho De Coxim Vamos começar Tocando Herculânia 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 Que conta um pouquinho Da história Da criação Do município de Coxim Vamos tocar então Vamos ouvir Bela Terra do Taguari Bela Terra do Taguari Aqui tem Pequi Já foi Coutinho E pra onde eu vim A natureza brota aqui Nas barrancas do rio Onde as águas se encontram A Sirie me encanta Tudo por aqui Em Liago De Antão Nas margens do Taguari Herculânia De um som Que fez nascer Coxim Pantanal De céu azul Boa livre Do iu iu Pé de cedro Tão frondoso Meu bato grosso Bela Terra do Taguari Bela Terra do Taguari A morena que foi A ninfa que vem Inspiração de beleza Fauna e flora Que tem O dourado do rio As aves cor de anil A natureza e a força Vence o desafio Em Liago De Antão Nas margens do Taguari Herculânia De um som Que fez nascer Coxim Pantanal De céu azul Boa livre Do iu iu Pé de cedro Tão frondoso Meu mato grosso Meu mato grosso Bela Terra do Taguari Bela Terra do Taguari Chora menina Chora menina Vamos lá Alô Rangel É aquela que você Começou a dançar Uma capoeira Chora menina Que seu pai lhe dá Chora menina Que seu pai lhe dá Chora menina Vai no capuleiro Pega um caio de pitomba Para de chorar Essa menina Ela só quer brincar Essa menina Ela só quer brincar Essa menina Ela só brinca No terreiro Na estrada Do carreiro Do carreiro Vai passar Carreiro novo Nunca reia Sem a canga Pisa na fulô Da manga E deixa os bois Descansar Carreiro novo Nunca reia Sem a canga Pisa na fulô Da manga E deixa os bois Descansar Oi, busca pé E o coco Na giranda Seu doutor Oi, busca pé E o coco Na giranda Seu doutor O meu peão É feito de goiabeira Ele roda Sem ponteiro Na palma Da minha mão Dance morena No meio Descansar Eu quero ver Você sapatear Chora Chora menina Que seu pai lhe dá Chora menina Que seu pai lhe dá Chora menina Vai no capuleiro Pega um caio de pitomba Para de chorar Essa menina Ela só quer brincar Essa menina Ela só quer brincar Essa menina Só brinca No terreiro Na estrada Do carreiro Onde o carreiro Vai passar Peguei na batata Esqueci da cebola Se o nego Tem ciúme Da sua trioula Peguei na batata Esqueci da cebola Se o nego Tem ciúme Da sua crioula Chora menina Chora menina Chora menina Que seu pai lhe dá Chora menina Chora menina Vai no capuleiro Pega um caio de pitomba Para de chorar Essa menina Ela só quer brincar Essa menina Ela só quer brincar Essa menina Essa menina Só brinca no terreiro Na estrada Do carreiro Do carreiro Vai passar Vamos ver agora o quadro Pelos caminhos De Mato Grosso do Sul Vocês irão nos acompanhar Nessa expedição Do Paiaguas Onde nós iremos mostrar As belezas Da maior planície alagada Do planeta Nós estamos Na Transpantaneira Saída Da cidade De Coxim Onde o nosso guia Tolismólogo Professor Ariel Albrecht Irá nos acompanhar Nessa expedição Juntamente Com a diversidade De raças Na nossa expedição Nós temos Pessoas Da Alemanha Da Holanda Bem como também Da Argentina Vem com a gente Para acompanhar Esse turismo Que será emocionante Música 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 Guiado só o calor Coração do Pantanal A vida mistério Meu amor Aqui nesse ponto Nós estamos Na bifurcação Entre as estradas Que levam Ao município De Corumbá E aqui Nós temos sentido A Transpantaneira No famoso Corichão Meu céu Meu céu És meu coração Meu lar És minha guarida És meu canto És meu chão Pantanal Tu és minha vida Meu céu És meu coração Meu lar És minha guarida És meu canto És meu chão Crescendo-me em balastes Com acácias e manacás Na infância Na infância me alimentastes Com charques e guaranás Meus mestres Os seus dourados As ariranhas Carças, piranhas Caraguatá Pantanal Tu és minha vida Meu céu És meu coração Meu lar És minha guarida És meu canto És meu chão Pantanal Tu és minha vida Meu céu És meu coração Meu lar És minha guarida És meu canto És meu chão A morte, a perseguição Tuas carnes te lacerando O lucro, devastação Com ódio te aniquilando Pior que duas mil guerras Fere de morte De morte horrenda A ti, a mim Pantanal Tu és minha vida Meu céu És meu coração Meu lar És minha guarida És meu canto És meu chão Pantanal Tu és minha vida Meu céu És meu coração Meu lar És minha guarida És meu canto És meu chão Ok, Zé Trovão O nosso passeio 4x4 Expedição Pelas estradas Do Pantanal De Paiaguás Dá uma pausa Nesse momento Com esse cenário Maravilhoso Exuberante Aqui no Pantanal Do Paiaguás Para o almoço O Pantanal é assim Essa expedição Ela é apaixonante Exatamente Porque Tudo é de improviso E essa beleza Exuberante Realmente é algo Diferente É algo espetacular Que acontece Nesse passeio 4x4 Aqui no Pantanal Paiaguás Zé Trovão Depois de degustarmos Um maravilhoso almoço Sendo servido O nosso amigo Aguimar Nós vamos agora Conversar com os nossos Ilustres convidados Professor Ariel O nosso intérprete Ele que realmente É fantástico Na questão da língua inglesa Vai conversar Vai ser o nosso tradutor Nós vamos conversar Com esse trio fantástico Que deixou O seu país Professor Pergunta para eles Com relação Por que De repente De escolher o Brasil De escolher lá O estado de Mato Grosso Bem como Mato Grosso do Sul Para vir tirar Essas férias Merecidas Com relação Aqui ao nosso Pantanal Ele quer saber Por que Você escolheu o Brasil Como destino E aqui O Pantanal Do Mato Grosso E não o Mato Grosso Por exemplo Mato Grosso do Sul Primeiro O Brasil É um país Que tem muito Para oferecer E está crescendo Na Europa Turismo Mato Grosso do Sul É Em minha opinião É mais interessante Que o Mato Grosso Porque o Mato Grosso É de Transpantanera Chepar dos Guimarães E aí É mais ou menos Aqui tem muito Nós podemos Spendermos aqui A whole dia 12 horas Estar no Pantanal E assistir O verão Olha a nature Olha a cultura Enxergar o beijo A comida Mato Grosso do Sul Tem tudo E a lot de Europas Trabalhas Estão muito interessados Em nature Eco-tourism Community Tourism Outer Que os grandes cidades Como Iguazú Rio de Janeiro São Paulo Aqui Para mim Aqui é muito mais interessante Ele diz que o Brasil É um destino Já muito interessante Tem muitos lugares O Mato Grosso do Sul Por conta do Pantanal Com todas as belezas cênicas Há um interesse maior De europeus Em conhecerem o Pantanal Cada vez mais Uma coisa crescente E ele sabe Que aqui Ele ia participar Desse passeio De um dia inteiro Curtindo a natureza As paisagens Os animais O vento do Pantanal Esse ambiente Esse ambiente Que só aqui tem Pelo diferencial De que é o Pantanal Brasileiro Sumatogrossense Aqui o ecoturismo Bem como também O turismo de aventura Vem ganhando Destaque No cenário Principalmente aqui Do município de Coxim Há já visto Que Coxim É um dos destinos Com relação aí Mais procurada A questão Da pesca E agora Esse ecoturismo Turismo de aventura Vem ganhando força Né professor? É uma tendência mundial De se substituir Atividades Potencialmente Assim digamos Predatórias Por atividades Mais contemplativas E aí Não só o mercado Da pesca Mas vários outros Nichos do turismo Vem dando lugar Gradativamente A atividades Mais ecológicas Mais contemplativas Em que não se Leva nada Na natureza A não ser fotos E boas lembranças E amigos Quero agradecer O nosso apoiador Cultural Terra Odonto Dr. Gustavo Terra Saudações a todos Meu nome é Dr. Gustavo Terra Sou especialista Mestre E doutor em Implantes Dentários Faço parte De uma história De mais de 40 anos Na odontologia Que foi iniciado Pelos meus pais E hoje Junto com eles E a minha irmã Doutora Alessandra Terra Costa Fazemos parte Da equipe Espaço Terra Odonto Aqui Nós temos o orgulho De oferecer Um tratamento Odontológico Humanizado E com os mais Avançados Tratamentos Na área De reabilitação Oral E implantes Detários Temos como meta Oferecer Sempre A maior segurança E acima de tudo Os melhores resultados Para os novos pacientes Muito obrigado E conto Com a presença De todos vocês Aqui no Espaço Terra Odonto Vem nos visitar Aqui na Clínica Espaço Terra Odonto Nós estamos Localizados Na Rua dos Vendas Número 527 Bairro Jardim Bela Vista Ou pelo telefone 33415679 Toninho Mais uma vez Quero te agradecer E como é que faz Para contratá-lo 9936-8955 Por favor Repita 6767-9936-8955 Só ligar Que a gente vai lá Onde você está E tocar para você Beleza? Você pode ficar à vontade Se quiser fazer alguma coisa Se quer Pode ficar à vontade Toninho Cara Agradecer A Deus Porque Deus Ele é o Ser Supremo Todo Poderoso E a gente Nós não estaríamos aqui Se não fosse permitido Por ele E através dele A gente tem Todos os outros contatos Como você Por exemplo Clodoaldo Riana Grande parceiro Dona Edmar Essa família maravilhosa Agradecer a todo Todo o povo O povo lá de Cochim E estou lá 32 anos Morando em Cochim Então é um povo Que acolhe O povo O povo de Cochim De uma forma geral Minha família Minha esposa Meus filhos Todos são cochinenses Então na realidade Eu sou Pantaneiro Já E por falar em Pantaneiro Eu quero tocar o Portal O Portal É uma nova canção Que eu fiz Até ela Ela está no estúdio Tem uns meninos lá Estão trabalhando nela E acho que daqui Mais uma Clodoaldo Viana Acho que daqui Mais um mês Ela sai aí Nas ondas do rádio Das tv Estou louco Para vir na televisão Aqui Para mostrar ela Ela já Não só acústico Chama-se o Portal Beleza Segura aí Sai lá do pé da serra Sai sem olhar para trás Na mala Só esperanças Foi destino Dos meus pais Água boa De chão preto Que não esqueço Jamais Mas foi aqui No Pantanal Onde o peixe É capital Que plantei Minhas raízes Pois aqui É o portal Portal de tudo Que é bom E é bonito Portal da natureza E suas belezas Você que é daqui Talvez não veja As belezas Do Mato Grosso Do sul Vou falar da siriei Ossas pintadas Jacarés Tuiuiu e capivaras Sucuritos Sucuritos Águapés Aves voam livremente Pantanal Preserve Preserve Amigos Não mate Não deprede A natureza Aqui só tem Aqui só tem belezas Nas trilhas Do Pantanal Do Paiaguas Agora a nossa aventura O nosso tour Muda completamente Um dia realmente Excepcional Com relação Ao dia de ontem Uma hospedagem Maravilhosa Na pousada Canonal E agora nós temos Aqui o Manuel Do Ranchinho Bem como também O Branco Que serão os condutores Das nossas embarcações Porque a partir Desse momento Aproximadamente Após três horas Três horas e meia Nós estaremos Chegando Na cidade De Coxi E você vai ter O privilégio De prestigiar Conosco As belas Paisagens Desse rio Fantástico Que compõe A bacia Hidrográfica Do Paraguai O famoso Rio Taquari A nossa expedição Portanto Está deixando a terra firme E vai se aventurar Nas águas Do Rio Taquari A nossa aventura Começa para valer No leito Do Rio Taquari Aproximadamente Serão de Três horas A três horas e meia Até chegarmos Na cidade De Coxi Toda essa exuberante Paisagem Vocês contemplarão Nas imagens De Marcos Campos E a reportagem De Valdo Lopes Esse É o programa Show da Terra Pelos caminhos Do Mato Grosso Do Sul Curte com a gente Curte nas imagens Da TVE Do estado De Mato Grosso Do Sul Essa paisagem Espetacular Isso É Mato Grosso Do Sul Show da Terra MS Janela Janela Para um novo olhar Sobre Mato Grosso Do Sul Cerca de aproximadamente 20 a 25 minutos Nós estamos Serpenteando Sobre os aguapés Da Bahia Do Barranco Vermelho Sem sombra de dúvidas De todas as Bahias Em que nós entramos Nessa expedição A Bahia Do Barranco Vermelho É a maior Com toda certeza E os aguapés Vem dando um contraste Todo especial Com essa água Prata Nessa tarde Maravilhosa Dessa Dessa terça-feira A Bahia Do Barranco Vermelho Tem a sua importância Rica Em várias espécies Principalmente No que diz respeito As espécies Conhecidas Como Piau Peraputanga Bem como também O Pacu Peva E entre outras Lambariz E companhia De fundamental importância Para a cadeia Reprodutiva Do nosso Pantanal É uma imensidão Sem fim Podemos assim dizer No que diz respeito A essa Bahia Ladeadas Por pesqueiros Por ranchos Porque a Bahia Desemboca No Rio Taquare Cerca Aproximadamente De 3 quilômetros Atrás Ela tem acesso Ao leito Do nosso maravilhoso E formoso Rio Taquare Aos fundos Contemplando E dando um contraste Todo especial Na paisagem Com relação A aqueles Buditis Nessa paisagem Exuberante Da Bahia Do Barranco Vermelho Professor A importância Dessas Bahias Para o equilíbrio Do ecossistema Pantaneiro São nessas Bahias Que crescem A maior parte Dos alevinos Os peixes Saem das Bahias Sobem o Rio Na época de Piracema Para desovar Obter um aproveitamento Melhor Da taxa de eclosão Dessas ovos E depois de 48 72 horas Esses alevinos Começam já a rodar Protegidos Claro Pelo cardume E adentram Nessas Bahias Onde eles acham Essa vasta extensão De vegetação Aquática Subaquate São os pacamalotes Onde eles encontram Plâncton Fitoplâncton Zooplâncton Toda a base Da cadeia alimentar Para que esses peixinhos Cresçam Se transformem Em peixes E peixões E depois saem Novamente para o Rio Para subir Desovar Cumprindo o ciclo Reprodutivo Das espécies Do Pantanal Agora tem um papel Importante Essas Bahias Também Na atividade Pesqueiras As pessoas Que sobrevivem Da pesca É daqui também Que eles retiram As chamadas iscas Isso O pescador Chama as Bahias De Lagoas Ele pega o peixe Na lagoa O peixe menor E aí Durante o dia Arma os anzóis de galha Ou anzol de galha E durante a noite Ele corre esses anzóis Para ver se pegou O peixão Que é o pintado É o cachara Dourado Pacu Que são os peixes De maior valor comercial Mas aqui estão Os peixinhos As iscas vivas Dos pescadores E é o programa Show da Terra No quadro Pelos Caminhos Do Mato Grosso do Sul Mostrando essas paisagens Fantásticas Essa natureza Intocável Do nosso Pantanal Sul Mato Grosso Com imagens de Marcio Campos E reportagens De Valdo Lopes Para o programa Show da Terra No quadro Caminhos do Mato Grosso do Sul Nosso Estado Nosso Estado possui Muitos atributos Dos quais nós Sumatogrossenses Nos orgulhamos muito Sua extensão Territorial Seu clima tropical A beleza do Pantanal Nosso santuário Ecológico E patrimônio Da humanidade É um tributário Importante Para a economia Do nosso país O Pantanal É a maior planície De inundação Contínua do mundo Formada principalmente Pelas cheias Do Rio Paraguai E Afluentes A região Tem cerca De 250 mil Quilômetros Quadrados Sendo que Mais de 80% Fica no Mato Grosso Do Sul O restante Fica principalmente Na Bolívia E uma pequena parte Ao Paraguai Onde recebe O nome de Chaco Possui uma impressionante Diversidade Na fauna e flora Existem no Pantanal 1.132 espécies De borboletas 656 de as 122 de mamíferos 263 de peixes E 93 de répetes Na época das chuvas Entre outubro e fevereiro O Pantanal Fica praticamente Intransitável Por terra Depois De aproximadamente 6 horas De barco Nós estamos chegando Na cidade de Cochim O tempo dobrou Devido a questão Das entradas Nas baías Paramos Para fotografar As espécies Que o Pantanal Nos presenteia Bem como Os répetes As aves E entre Outros animais E a nossa A nossa flora 6 horas Baías Vimos Vimos os famosos Jacarés e capivores Do Pantanal Vimos tamanduás Tatus Vimos anta Vimos porcos do mato Ema Viado Tuiuiu Tucano Arara Toda bicharada Vimos Vimos um pouco Das lidas Pantaneiras Com os calbóis Do Pantanal Algumas comitivas Se movimentando E depois Chegamos a beira Do Taquari Onde a gente subiu Por onde nós subimos Até chegarmos A cidade de Cochim Também com aqueles espetáculos Dos Tuiuius Das baías E lagoas Os berçários De peixes Isso mostra Mais uma vez A diversidade Não só do Pantanal Brasileiro Em si Mas a diversidade De atividades Que nós temos Que compõem aqui A oferta turística Do município de Cochim É um projeto Que já foi desenhado Lá atrás Há uns 20 anos E nós Começamos a desenvolver Através de dois programas De desenvolvimento Sustentável Para a região Que é o programa Rota das Monções É um programa Que inicialmente Esteve pautado Muito na cultura Através da Historiografia Da Rota das Monções E suas potencialidades Aqui na região Norte de Mato Grosso do Sul E posteriormente Acabou englobando Outras atividades Como O meio ambiente Como o turismo E aí Esses três então Meio ambiente Cultura e turismo Passaram a ser O esteio Do programa Rota das Monções Que busca Criar estratégias Desenvolvimentistas Pautadas Nas vocações Do município De Cochim Que é justamente A sua cultura A natureza Dos Pantanais Do Rio Taquari E das atividades Da vocação turística Que a gente tem E depois Outro programa Que é o arranjo produtivo Local do turismo Responsável De base comunitária Onde nós agregamos Famílias Ribeirinhas Boa parte vinculada A pesca Outras A pequenas roças De subsistência Garipos antigos Que na verdade Não existem mais Mas as pessoas Ainda tem a salida Muito arraigada No dia a dia Isso Forma uma identidade Cultural Uma identidade turística Também muito interessante Para quem vende De fora para cá E foi pensando Na comercialização Na venda desse produto Para efetivamente Se trabalhar A ferramenta do turismo Com uma geração De emprego e renda Principalmente Para as comunidades Que mais precisam Que nós tivemos Que buscar Parcerias aí Não só Locais Como também Regionais Nacionais E internacionais E onde entraram Os operadores De turismo Da Europa Além da diversificação Da renda E geração de emprego Ou postos de trabalho Temporário Para essas comunidades Ribeirinhas O grande fator Que mais interessa Na verdade Para a gente É o fator humano É a comunidade local Se sentir Lisonjeada Sentir orgulho De mostrar A sua própria cultura Porque tem pessoas Que valorizam isso Não só economicamente Mas digamos assim Emocionalmente Que acabam sendo Pessoas que acabam Sendo cativadas Com o modo de produção Por exemplo De uma casa ribeirinha brasileira Como se pega o peixe Como se limpa Como se frita Como se come A questão de plantar mandioca A questão do linguajar O sotoque pantaneiro A religiosidade Do povo da região Então tudo isso Interessa bastante Dentro desse conceito De desenvolvimento sustentável Qual é a sua opinião Desses dois últimos dias Que passamos juntos Nessa tour E na flúvia Como você diz Maravilhosa Eles foram Maravilhosos Maravilhosos A natureza é tão Maravilha Para nós Europeia É muito grande Nós temos natureza Mas não É muito grande Especialmente Esta tarde Eu ouvi você Já disse A Tuiuiui A Tuiuiui Que nós vimos Com as ruas Spreadadas Foi maravilhoso Para ver E claro Nós tivemos Uma grande companhia Ele falou Como você mesmo falou Maravilhoso Realmente Nós temos natureza Assim na Holanda Mas não tão exuberante Assim como a nossa E fechando com chave de ouro Aquele Tuiuiuiu Praticamente falando Sejam bem vindos A coxinha Ao Pantanal Dando as boas vindas E também Pela boa companhia Que eles tiveram Um elogio O trabalho de vocês A essa Essa nova amizade Que nasce Ele falou Que gostou muito Do passeio Quero agradecer O nosso apoiador Cultural Terra Odonto Doutor Gustavo Terra Saudações a todos Meu nome é Doutor Gustavo Terra Sou especialista Mestre E doutor Em implantes dentários Faço parte De uma história De mais de 40 anos Na odontologia Que foi iniciado Pelos meus pais E hoje Junto com eles E a minha irmã Doutora Alessandra Terra Costa Fazemos parte Da equipe Espaço Terra Odonto Aqui Nós temos o orgulho De oferecer Um tratamento odontológico Humanizado E com os mais Mais avançados Tratamentos Na área de Reabilitação oral E implantes dentários Temos como meta Oferecer Sempre A maior segurança E acima de tudo Os melhores resultados Para os novos pacientes Muito obrigado E conto Com a presença De todos vocês Aqui no Espaço Terra Odonto Vem nos visitar Aqui na Clínica Espaço Terra Odonto Nós estamos localizados Na Rua dos Vendas Número 527 Bairro Jardim Vela Vista Ou pelo telefone 3341-5679 Obrigado a todos vocês E até o próximo domingo Com mais um Show da Terra Quero agradecer o nosso apoiador cultural Terra Odonto Dr. Gustavo Terra Saudações a todos Meu nome é Dr. Gustavo Terra Sou especialista Mestre E doutor em implantes dentários Faço parte De uma história De mais de 40 anos Na odontologia Que foi iniciado Pelos meus pais E hoje Junto com eles E a minha irmã Dr. Alessandra Terra Costa Fazemos parte Da equipe Espaço Terra Odonto Aqui nós temos o orgulho De oferecer um tratamento Odontológico humanizado E com os mais avançados Tratamentos na área De reabilitação oral E implantes dentários Temos como meta Oferecer Sempre A maior segurança E acima de tudo Os melhores resultados Para os novos pacientes Muito obrigado E conto Com a presença De todos vocês Aqui no Espaço Terra Odonto Venha nos visitar Aqui na Clínica Espaço Terra Odonto Nós estamos localizados Na Rua dos Vendas Número 527 Bairro Jardim Bela Vista Ou pelo telefone 33415679 A Rua dos Vendas A Rua dos Vendas A Rua dos Vendas A Rua dos Vendas